Olá, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. E eis que eu te pergunto, quando que um item se torna raro? Quando é que um determinado item começa a ser valioso? Em que período? Em que momento? Quem é que santifica? Quem é que glorifica? Quem é que determina que a partir daquele exato momento, aquele item entra na categoria de raro, começa a ser valioso, começa a se destacar dos seus irmãos, né? Dos seus irmãos foi foda, né? Dos seus outros itens, né? Enfim, né? Lançaram-se 20 mil unidades, mas aquele em específico, ele vale mais que os outros. Quem é que determina isso, né? Bom, eu coleciono há mais de 20 anos, e essa é uma pergunta que fizeram, né? Tecnicamente fizeram pra mim, eu não sei. Tipo, eu li esse comentário, eu falei, caramba, eu coleciono há mais de 20 anos, mas eu não sei como que um item se valoriza assim, dessa forma, né? Eu posso dar alguns exemplos, uma tiragem baixa, eu posso dar outros exemplos, o item participou de algum momento, o item, ele foi autografado, e aí esse item passa a valer um pouco mais que os outros. Beleza! Mas, seria isso? Loucura da cabeça das pessoas? Seria isso uma forma de exaltação de item? Será que o real valor do colecionismo tá na cabeça só de quem coleciona? Eis essa questão, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham? E eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, um print aqui dos comentários do canal aqui, eu grifei aqui o nome dos borrachas aqui, não é nada pessoal, mas eu adorei o tema de vocês, né? E como a gente tá nessa semana aí de falar de vídeos de colecionismo, inclusive tem muita gente que tá até falando que não aguenta mais ver isso, mas tá trazendo novos inscritos aqui pro canal, e o canal tá crescendo. Então, eu vou deixar pra vocês agora esse comentário na tela, e eu queria ler junto com vocês aqui, ó. O cara joga fora o Mega Drive, que seria o mais caro e raro do Brasil. Não dá nada. E aí um borracha responde assim, ó. Não tem nada de caro, não tem nada de raro. Hoje em dia, todo mundo mete essa pra infracionar as coisas. Olha que legal. O que você acha disso? No meu último vídeo, que é esse aqui, sobre os dois irmãos, eu acabei encontrando um deles, que participou do programa Porta da Esperança, do Silvio Santos. Ele pediu um Mega Drive para o Silvio Santos, o Silvio Santos deu um Mega Drive pra ele, só que esse Mega Drive ele quebrou, e ele jogou fora esse Mega Drive, né? Normal de criança. Meu pai me deu um Mega Drive na caixa, eu deixei a caixa aqui do lado, tomando só em chuva, joguei ela fora, né? Então, né, muitos anos se passaram. E aí o mano fala que esse Mega Drive, sim, ele fala que esse Mega Drive seria um Mega Drive raro e caro. Por quê? Porque veio direto das mãos do Silvio Santos, né? É um Mega Drive que participou de um momento histórico, da vida do Mega Drive, da jornada do Mega Drive aqui no Brasil. No seu entendimento, isso deixa o item um pouco mais valioso, ou é loucura da cabeça das pessoas que gostam de exaltar o item, né? Aí, antes de eu dar a minha própria opinião, sobre o que eu acho disso, eu peço pra você se inscrever no canal do colecionador, mas deixa seu like, faz isso agora, que eu já vou falar pra você se eu acho que esse Mega Drive vale mais que os outros, né? Continuando aqui o comentário do Borracha, um outro Borracha, ele responde assim, filmado e comprovado que ganhou do Silvio Santos, pra quem curte histórias, passado, nostalgia, existe um lado emocional que pode não ter preço pra muitas pessoas. Interessante esse ponto aí. Aí, um outro Borracha, ele comenta, teria que ter provas materiais, né? E aí, um último Borracha, ele comenta aqui, ó, eu não trocaria o meu Mega Drive da mesma época que ainda funciona por esse do vídeo, quebrado. só porque veio do Silvio Santos. Mas, se tem um sentimento pra quem coleciona, quem sou eu para discordar o sentimento dessa pessoa? Ela é quem sabe o que está sentindo. O problema é quando confunde acumular com colecionar. Ou seja, ter só por status, no fim, não vai servir pra nada. Bom, o Borracha, ele deixou bem claro, né? Os sentimentos dele, né? E ele também destacou que pra algumas pessoas tem um certo valor, né? E pra outras pessoas não tem um certo valor, né? Então, o que você acha? Você acha que é assim que nasce um item raro? Você acha que esse humano lá, o baixinho catarrento lá, que hoje é um homem, né? Já tem a sua vida e tudo mais, né? Você acha que se ele tivesse esse Mega Drive que ele ganhou do próprio Silvio Santos, valeria mais do que os outros, valeria mais do que os Mega Drives que eu tenho, né? E lembrando que no começo do vídeo eu falei que se tivesse autografado, era um rolê. Se fosse uma edição limitada, era outro rolê. E eu quero citar um outro exemplo na prática. Pra você que não sabe, eu tô vestindo uma camiseta do Mega Drive. Ela tá até com a etiquetinha aqui, ó, tá vendo? Essa camiseta é uma camiseta do Mega Drive 2017. Essa camiseta, ela teve uma tiragem baixa, só existem 400 camisetas dessa, e só tem essa camiseta quem foi no evento de lançamento do Mega Drive de 2017. E aí, colecionador? Essa camiseta é rara? Essa camiseta é exclusiva do Mega Drive 2017. Só tem ela quem foi no evento. Eu fui no evento, eu tenho a camiseta. Se eu pegar essa camiseta e vender ela junto com o Mega Drive, eu tenho um valor mais agregado, né? A camiseta não vale 50 conto, mas aí, por ela ser a camiseta daquele determinado evento, você pode pedir mais caro, né? Inclusive, eu já usei, eu preciso lavar. É, cara, mas eu não lavei por causa da etiqueta. Então, aqui, o desodorante tá lutando. Mas, existe esse certo apego no colecionismo. Tá gravando? É, tá gravando. Então, existe esse certo apego no colecionismo. Existem as pessoas que gostam de exaltar determinados índices pra ele se valorizar. E, na mente de muitas delas, podemos dizer assim que acaba virando um flowclore. Tipo, o mano falou que é raro, aí uma galera abraçou que é raro, aí todo mundo começa a falar que é raro, sendo que, na verdade, não é raro. Mas, é, é, talvez pro, pra aquele baixinho catarrento lá, que viveu essa época lá com o Silvio Santos, pra ele, né, ter um apego emocional muito grande. Então, como o nosso mano aqui, ele citou no último comentário, que pra uns tem um valor sentimental, porque ele vai saber o que ele tá sentindo. Pô, eu ganhei aquele Mega Drive do próprio Silvio Santos, né? E, pra outros, mano, você só tem um Mega Drive igual ao meu, igual ao dos outros, igual ao de mais ninguém. Tá ligado? Tipo, é a figura histórica que tá por trás daquele Mega Drive, é a história que aquele aparelho tem, não o aparelho em si. Pois eu tenho vários Mega Drives aqui, ó. Tenho vários modelos de Mega Drive, tenho vários modelos aqui embaixo, aqui, ó, com entradas diferentes, né? Tem algumas, é, algumas entradas, saída diferente, tudo aqui, algumas outras caixas, né? Uns clones, né? Tudo ali em cima, ali pra cima, também tem mais Mega Drive, então tem muita coisinha relacionada ao Mega Drive. e aí, é, eu posso falar pra você, um é raro, o outro não é raro, mas todos são Mega Drives, todos fazem a mesma função. E quando eu falo dos clones, aí tem algum clone que é raro e o outro não é raro. E tem muito clone que a imagem não é boa, a qualidade de som não é boa, e aí já entra em outra conversa, em outra discussão, né? e se você chegou até o final desse vídeo, eu vou pedir pra você digitar a hashtag, hashtag raro no comentário, no comentário, que aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Peço pra você se inscrever mais uma vez aqui no canal do colecionador, comenta aí o que vocês acham, vocês acham que as pessoas estão exaltando alguns itens que não tem necessidade, então isso é uma modinha, isso é uma doença, isso é um problema, ou isso é verídico, isso é um fato, ganhou o Mega Drive do Silvio Santos, é mais raro que os outros, porque o Silvio Santos é um ícone, é uma figura brasileira, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Assista os últimos vídeos do canal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Uhul!